E aí e quando matamos os salteadores perto da minha casa vieram para cá como voltaram tão rápido o tempo não se move do mesmo jeito entre todos os reinos principalmente no mundo espiritual como a luz de alfheim na verdade é o oposto parece mais rápido que alfheim mas é bem mais lento que me diga desculpe sei que isso é confuso se vamos voltar para o meu filho mais rápido isso é bom Ah você entende rápido eu entendo sim e com certeza o que tudo bem tá a gente vai com tudo e aí e mano que bicho demônio Nossa, é muito chato E tá no normal Ele pega, né? Vai daqui, sai de perto Ele é espundinho Espundinho Achei que ia ter um negócio Mas esse jogo é mó da hora Você gostou, Mimi? Eu gostei, também Mano, todos os combates de dor Não é bom, mano Para entrar, por favor Ainda pergunta, Mimi Ainda pergunta Ah, filho, por que ele não tá aqui comigo? Por que? Por que? Eu gosto Eu sei Oh, meu Deus Eu fui quebrar os outros negócios Mano Mano, esse boss aí Eu tava jogando no difícil Eu matei ele Eu matei ele na segunda vez Vamos ver se eu consigo matar ele aqui Agora que eu tô no normal Que difícil dá pra perdoar Vai, né? É, velho Edson O Elson Nem fodendo Agora que eu ouvi o nome dele É o Elson Vai E aí E aí, Wesley O Mike agora não consigo ler, mano Isso, mata teu amigo O cara me ajudou Matou o amiguinho Mano Mano, o meu fúria Calma aí Ai Mano Olha, eu peguei como da cura, velho Atrás de você, cara Cadê ele? Meu Deus Mano Mano Mano, eu usei a minha fúria Só pra matar ele Ele sumiu Mano, tá de sacanagem Controle Mano Mano Mano, vai tomar no fúria A púria A púria Da minha fúria Pra matar ele E ele sumiu A minha fúria Velho Mano 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 Não é possível Só falta um teto Pra ele morrer E não vai parar de sumir Tá Isso é proposital Eu acabei de dar dono nele Não saiu dono nenhum Ah, passei de primeira Caralho Que grosseirinho Que grosseirinho Não sabia que tava um Vai ter que colocar a mão na massa O jogo tá sem som? Como assim tá sem som, mano? Pega o coração dele Caralho Peguei o coração Não preciso de mais nada Só isso? Melhor sair logo daqui, né? Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa Que lugar é aqui? Nunca pise lá Entendeu? O jogo tá baixo Não é possível É só uma ilusão Hell tortura seus habitantes Com o próprio passado É melhor se concentrar Em voltar pro seu filho Tá bom Mas como o jogo tá baixo, velho O áudio tá pegando no amarelo, mano E por que que tá sem som no YouTube? No vermelho? Isso não faz sentido nenhum Opa, tem um baú aqui Calma Nossa, eu sou uma vagabunda Pronto Mano, eu quero ir pra lá Eu quero ver meu pai de novo Tá, o que isso significa? Oxe Eu não devia estar aqui Que frio Rapidinho Me dá as lâminas Por quê? Eu disse que ia ajudar E eu vou Vai Minhas coisas estão em Midgard Já volto Você Você Acha que ele roubou aquilo? Pronto Agora elas dão conta dos ventos de Hell É só mirar nessa parte brilhante com as lâminas e lançar Tá bom Eu achei que tinha o crachá do jogo, velho E os dias são muito estáveis Só podem ser mantidos por 10 segundos antes de voltar ao último receptar Agora você pode absorver e liberar os ventos de Hell Pelo bem Descobre que eu vou cair fora Eu vou pegar o tranquilo que daqui a pouco congela meus ovos Às vezes eu me pergunto se ele tem algum problema na cabeça Eu amo o Brock, mano Nossa senhora, mas o jogo está na... Meu Jesus Cristo Vamos pegar aqui Mano É um puzzle Eu vou pegar aqui, eu não tenho Como é que eu pego esse baú? Ai Valeu Não a velha mara eu não vou gastar meu tempo para ficar vai ficar pegando um baú cadê me ir eu consigo pegar daqui mas eu tenho que ser muito veloz a mãe tá um desculpe cara ainda tô pensando naquilo que eu vi e naquilo agora não vamos nos concentrar e sair de réu não posso contestar isso vou só refletir sobre essa bomba em silêncio essa bomba e aí e aí eu ia namorar o mim e queria namorar minha mim e vamos namorar e aí 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 Ui! Ai, que medo! Ooooooooh! Velho, não é possível. Eu pego o meu combo da fúria e eu não tenho fúria. Posso escuder. Pô. Preciso dar parry. Pô. Se baixa de ativar um benefício que concede a dádiva e dar força após qualquer abate. Ih! Pô, agora? Agorinha? A gente namorou por uns minutos já. Mas eu não quero minutos no meu. Eu quero a eternidade. A eternidade com você. Só eu. Pô. Isso foi bem creepy, não foi? Tô por fora esse negócio de namoro. Qual o contexto? Eu e a Mara a gente namora. Na minha cabeça. Caralho! Nossa! Eu tô com muito! Ah, mano. Mano. Mano, esse bicho é muito chato, demônio. Tem mais coisa. Ela fingiu ser minha namorada pra me ajudar com um cara chato. Ah, é mesmo? É verdade isso. Nossa, eu esqueci disso. E deu certo? Deu. Ele sumiu. Deixa eu abrir aqui. Não acredito, velho. Não acredito, velho. Pode abrir, viu? Ah, eu acho que eu não posso abrir porque eu tô com um malvado aqui comigo. Não sei. Nossa. Será que eles iam subir aqui? Eu acho que iam, né? Quem é Mimi? Eu chamo ela de Mimi. E ela me chama de Mimi. Tem algum significado disso? Amiga. Mimi. Tira todas as palavras e deixa só o MI. As palavras. É, palavras. O significado é... Tire três letras e deixe-me ir. Esse é o significado. Mano. Deus. Senhor. Eu fico de novo. Licença. Nossa. Como eu trazem isso pra cá? Acho que era porque o nome de uma Acho que era porque o nome de uma Milene e Milena Bem criativo Ah não, mas não foi a gente que criou não Eu peguei Eu peguei essa mania do Soditz mesmo Do Soditz e Zabia Mano, eu pego tanta mania desses dois Que meu Deus do céu, velho Calma aí Velho, o negócio está lá longe Será que eu consigo trazer? Levar? Onde está esse babado, mano? Então não vai dar Nossa, eu acho que dá Mas tem que ser muito rápida, velho Só um segundo Ou não Ou tem mais alguma coisa aqui E eu acho agora dá Dá porra nenhuma Ah, foda-se Eu não vou tentar mais não Caralho Vocês tudo se conhecem Só pela live O Wesley eu conheci pela live A Mara eu conheci e off Você conseguiu Melhor ir logo encontrar o menino Calma aí Ai, dei vontade de espirrar Não dá pra fazer nada Vamos sim Ah, tá Só o chefe dela Agora eu entendi Eu tô pendurado no quadril Do maldito fantasma de Esparta Não me chame assim Não me entenda mal Pelo que sei O panteão mereceu Mas tem muita coisa pra absorver Eu sabia que você odiava deuses Mas não consegue ficar longe deles, hein? Você não pode falar nada pro garoto Ele jamais deve saber Que bobagem Cara, com todo respeito, claro Ele tem que saber Ele nunca vai ser completo sem a verdade Olha, eu entendo Você odeia deuses Todos eles Não é por acaso que isso inclui você E seu filho também Você não enxerga? Ele sente isso Ele não tem culpa de ser o que é Ele não pode lidar com isso Porque você nunca contou Tá tudo conectado, cara Você não vai falar nada Tudo bem Tá bom A gente tá com o dela Pra dia fazer live e mais Tchau 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 Tchau